Vamos lá bater um papo com Jackson, e eu vou apresentar para vocês agora, gente, Jackson da Bis, certo? Ele já está na área aí, bota ele aí, Pedro. Grande Jackson da Bis. Galera, quem não conhece essa figura aí, esse cara... Olha, Jackson, desculpe a intimidade, certo? Mas você é aquele maluco que botou o presidente na garupa e saiu a milhão, men. Você não teve pena não, velho, do presidente? Boa tarde, seja bem-vindo aqui na bancada do Camelo, na Brado Rádio. Boa tarde, valeu aí pela moral, pessoal de Bahia, muito obrigado aí também, viu? Tamo junto. E foi bom demais, e uma alegria imensa, viu, Adriano? Me diga uma coisa, velho, eu vi nas imagens o seguinte, como é que você encontrou o presidente? Como foi esse encontro? É isso que eu quero saber, porque você não conhecia o presidente, ele mandou você parar a moto, como foi? Você chegou até ele, ele chegou atrás de você? Explique para a gente aí. Foi assim, tinha várias gente lá, várias motos, aí mandaram abrir para o SAMU passar para ficar perto do presidente, o SAMU. Só que na hora que eu fui abrir, quando eu cheguei, quando eu abri, na verdade, não tinha canto para eu entrar no acostamento, Adriano. Sim. Aí eu continuei, continuei, continuei. Quando eu cheguei perto do presidente, ele manda eu me parar e sobe na minha moto e diz a rocha. Foi mesmo, brother? O presidente parou você, sentou na garupa e disse a rocha. Foi, Adriano. E você não teve pena, você arrochou mesmo naquela bis, velho? Você estava com um mito na garupa, brother, com o presidente da república e você não quis nem saber. A milhão lá, eu vi moto lá atrás de você de 400 cilindradas, 500, o nego não conseguia nem lhe pegar, velho. Olha aí a imagem, você feliz. Foi, foi sim, viu? Ele mandava correr, aí quando ele mandava diminuir, era para assinar para o pessoal. E eu também ia assinando também, era eu e eu assinando. Foi uma alegria, meu nome, meu Deus. Que legal, velho. Eu vou te falar que eu fiquei muito emocionado nesse dia, gostei muito. Eu tô morrendo de inveja de você, cara, porque eu não consegui nunca ter essa moral com o presidente da república e você já teve. Agora, Jackson, me diga uma coisa, isso é o que o povo quer saber. Eu ouvi dizer que a sua bis vai ser leloada por 60 mil, depois neguinho me disse que já estava em 120 mil. Me conte essa história, cara, você tá vendendo a bis, não tá? Como é? Não, a história mesmo foi que eu recebi uma proposta, foi uma proposta, uma mobília de uma casa completa e o cara ainda me dava um bimotor, um avião bimotor. Mentira! Aí 60 mil e o 120 mil, foi só brincadeira, viu? Pera aí, não, pera aí, volta aí, volta aí. O cara disse que trocava a bis por uma casa amobiliada e um avião bimotor? Não, não é na casa, só a mobília, viu? Só a mobília, onde tivesse o quarto, estava adicionado, cama, tudo, tudo que tem o quarto. E ainda me dava um bimotor, um avião bimotor, não sei o que, um avião pra mim voar. Meu avião bimotor? Avião bimotor, velho, é um avião com dois motores, cara, é muito caro, por que que você não trocou a bis, rapaz? Troquei não, Adriano. Deixa eu te falar, e agora, o que é que vai acontecer nessa bis? Você não quis trocar por um valor muito maior, que é um avião bimotor, pelo que eu estou entendendo, mas você vai fazer o que com a bis? Ela está guardada, você sai ainda com ela todo dia, porque o nego vai roubar essa porra, brother. Você não tem medo, não? Tem seguro a bis? Tem não, não tem seguro não, vou ter que botar ela no seguro, viu, porque ela está valendo muito dinheiro agora, né? Com certeza. Aí eu tenho que botar a bisginha no seguro aí. Véio, velho. Mas é porque assim, eu não tenho... Vá, vale, diga. Não, diga aí, pode falar. Eu tenho um carro também, mas eu não tenho condição de andar só no carro, aí tem que andar na moto, né? Porque a condição hoje em dia, né, a gasolina não está cara, eu estou andando muito nela, viu? Você é igual a mim, eu também tenho um carro e moto, e vim pra cá de moto, eu prefiro andar de moto, que é mais barato. Meu irmão, é o seguinte, deixa eu te falar. Aproveite aqui o espaço da Brado Rádio e peça pra alguma seguradora lhe dar o seguro, porra, você consegue isso de graça, pode pedir aí. Pronto. Como o Adriano aí já está me prometendo o seguro aí de alguém, por favor, quem quiser me dar algum seguro da minha bisinha, vá lá, essa moral aí, por favor, gente, agradeço demais. Boa, Jackson, gostei. Vem cá, você está saindo do lado da bis agora ou não, né? A bis está na garagem. Não, não, eu quero que eu poste ela aqui dentro. Não, fique tranquilo, não precisa não. Eu quero saber o seguinte, men, você não vai se desfazer da bis, resolveu ficar com ela, tudo beleza, está tranquilo no mamilo, não tem problema nenhum. Mas você sai com ela ainda todo dia, velho? Você não tem medo que roubem a bis, não, velho? Se eu te encontrar na rua, eu vou tomar sua bis, brother. Não tem medo não, não tem medo não, Adriano. Até porque é como o presidente, o Cabo falou mal, né? Rapaz, ele pegou um Cabo mais doido do que ele. É verdade. É igual a mim, eu, você e o presidente, somos três malucos, velho. Somos três doidos. E você, Jackson, tem algum partido que já te convidou para ser candidato aí nas eleições? Você tem pretensões políticas? É, a galera está mandando eu me afiliar o partido do PL, do Bolsonaro, e me candidatar já para deputado. Eu estou vendo aí, Adriano, não sei ainda, mas eu estou vendo ainda, viu, meu filho? Meu irmão, vou te falar um negócio. Ó, eu não sei se você está me reconhecendo, mas eu participei do primeiro Big Brother, do Big Brother 1. É que você é muito jovem, não vai lembrar. Mas eu participei do BBB 1, então eu vou lhe dar um conselho, irmão. Então, surfe na onda agora, surfe a onda agora que você está popular, se candidate e seja um apoiador do presidente Bolsonaro. Agora não vá trair o homem não, né, velho? Nunca, meu filho, nunca, viu? Sou patriota, estamos juntos, respeito a família e contra a corrupção ainda mais, meu filho. Exatamente, é isso aí. Jackson, você fala de Quixadá no Ceará, é isso? Isso, sou de Quixadá, Ceará. Moro aqui desde que eu nasci, né? Tenho 32 anos, sou pai de família também, viu, filho? É casado? Não, não sou casado não, estou solteiro, viu? Isso aí é problema seu, não quero saber não, velho. Quer dizer, eu te perguntei, mas é para a mulherada saber aí. Minha praia é outra. E eu me diga uma coisa, que ano é sua bis? É 2021. 2021, novinha, né? Quantos quilômetros tem? Ela está com 4.400, Adriano. Mas eu não entendi o seguinte, você usa ela ainda todo dia para trabalhar, para ir na farmácia, na padaria, ou ela está agora num cantinho ali que ninguém toca? Eu uso todo dia, eu vou trabalhar nela, a galera fica tirando foto dela, a galera fica... Olha aí, amigo do presidente, aí a galera, vamos tirar a foto aqui junto, aí tira uma foto comigo, na bis. Estou famoso aqui no meu Quixadá, viu? No Quixadá não, irmão. Você está famoso no Brasil inteiro, brother. Todo o Brasil te conhece, Jax. Você agora é o Jackson da bis, o maluco que levou o outro maluco na garupa. Quanto tempo você ficou com o presidente ali na moto? Rapaz, tem um delegado de Cavalcão, acho que eu fiz até um vídeo com ele agora, ele gravou quase todo. Ele gravou mais de 16 minutos. Então, acho que no total, acho que foi uns 20 minutos, 20 minutos com o presidente. Pô, que maravilha, você é um privilegiado, brother, um privilegiado. Porque a única vez que eu vi o presidente, ele ficou comigo 5 segundos. 5 segundos e foi embora. E se picou. E outra coisa, Jackson, quando você, quando o presidente lhe parou, e já foi montando na garupa, é isso? Ele me parou, já foi montando. Tinha uma moto grande lá, não sei se você viu. Vi. Viu de lá. Vi. Tinha uma moto grande. Ele não quis a moto e foi pra minha moto. Rapaz, agradeci muito a Deus, viu? E me diga uma coisa, aí você... Bah, aí você deu o rolé, quando passava ali pela multidão, você diminuía um pouco pro presidente falar com a galera, você falar com o povo também. Mas e depois? Quando acabou esse rolé? O presidente foi pro carro dele? Foi pro carro da segurança? Como é que foi esse final do rolé? O rolé terminou lá na praça, né? Aí ele ainda falou que eu era o motorista particular dele, no finalzinho. Aí eu fiquei lá na praça, quando foi pra tirar a moto da gente lá, e eu não consegui ficar lá. Ele tava tão emocionado que eu não consegui ficar na praça, acredita? Acredito. Você devia estar tremendo de emoção, né, brother? Aí depois você caiu a ficha. Rapaz, como é que eu disse o presidente normal de tudo? E eu não tremi nem nada. A força da pessoa podia estar tremendo, né? Não sei. Foi uma emoção grande. E pra gente finalizar aqui, Jackson, me diga uma coisa. Você não teve medo de cair, não? Quando o presidente dizia, assenta-lhe a zorra aí, vai, anda rápido, anda rápido. Você tinha noção da responsabilidade que você tava ali com o presidente da República, o cara mais querido do Brasil, brother? Ou nem passou pela sua cabeça? Foi grande, eu não tava com noção, não. Então eu andei normal e eu me dizia isso, torcendo, e ele deixava, ele não dizia nada porque eu tava só com a mão, ele não tava nem aí. E eu indo, torcendo, e ele também, e não me assinava pro pessoal. É uma emoção grande. Eu já te fechou. Rapaz, você tava pilotando a bici com uma mão só, eu vi mesmo. Você só tava acelerando e com a outra só, tchau pra galera, tchau pra galera. Rapaz, você é doido mesmo, viu, Jackson? Você é dos meus, velho. Jackson, os microfones da Brado Rádio estão abertos pra você. Você quer dizer mais alguma coisa, irmão? Eu quero só agradecer ao povo brasileiro por votar no nosso presidente. E se Deus quiser, ele vai ganhar de novo. A eleição, a Adriana. Tamo junto, meu filho. Todo mundo aí, vote no nosso presidente. E acreditamos que ele é a esperança do Brasil. Contra a corrupção, meu filho. Valeu. Me diga uma coisa, você tem Instagram, tem alguma rede social pra galera te seguir? Eu quero te seguir lá. Pronto, meu Instagram é aroba jacasso2d. Repete. Repete. E só letra aí, por favor, Jackson. Repete. Jacasso, J-A-K-S-O-N-2-D. Beleza. E pra finalizar mesmo, me diga uma coisa. Quixadá é bolsonarista ou não é? Quixadá é bolsonarista, meu filho? Valeu, Jackson. É isso aí. Tá perto. Embaixo, jacasso. É isso aí, já tá aqui. O jacasso, dois... Adriano, dois aí, Adriano. É dois D, Pedro Bó. Não é B, não. É D de dado. Dois D de dado. Jackson, meu irmão, muito obrigado pela entrevista. Você é um cara bacana. O Brasil agora tá te conhecendo um pouco mais. E eu tô vendo que o presidente te parou, porque você é uma pessoa especial mesmo. Você é um cara bacana, uma pessoa simples, mas que transborda uma energia positiva pra gente. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e até a próxima, ok? Adriano, eu te agradeço. Ao povo de Bahia também. Tamo junto, viu? Tamo junto. Pode, Bolsonaro. Vamos nessa. Valeu, Jackson. Obrigado. Obrigado a você. Que figura é essa? Corta aqui pra essa câmera, Pedro Bó. Que figura é essa, men? Vocês viram aí uma entrevista exclusiva. Muita gente já tinha me pedido essa entrevista com o Jackson Dabiz, né? Didi, entrevista o cara, entrevista o cara. Era pra ter sido ontem, mas não deu. E aí, com vocês, o Jackson Dabiz, essa grande figura que levou o presidente Bolsonaro na Dabiz, que ele disse... Você viu essa, Leopirão? O cara disse que queria... Teve gente que quis trocar um bimotor, um avião bimotor na Dabiz dele. Ele não trocou, não. Tchau, 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 tchau.